Olha essa história, uma mulher queria comprar roupa de cama, mas na verdade ela acabou caindo em um golpe de um anúncio falso. Isso acontece demais, tá? Demais. Cadê o Gabriel? O Gabriel vai vir comigo agora porque as pessoas muitas vezes tentam comprar ali, às vezes tentando economizar, o anúncio é muito bem feito e acabam pegando prejuízo, né Gabriel? Exatamente, viu Fred? Inclusive, essa mulher chegou a fazer o Pix, pagou ali metade do que seria o total dos produtos, só que aí de repente, depois que ela fez essa transferência, o homem parou de responder as mensagens, já não queria mais conversa com ela. Ela foi na delegacia e calma que essa história vai ter um bom desfecho pra você que tá acompanhando a gente, pode ser que você foi vítima também e pode ir lá na delegacia porque a informação que a gente tem pro finalzinho aqui é boa. A gente vai conversar com ela aqui, tá ao vivo conosco. Como é que você teve contato com esse homem pela primeira vez? Foi aonde que você descobriu que ele estava vendendo essas colchas, esses produtos ali de cama, mesa e banho? Boa noite pra você. Boa noite, tudo bem? Foi através da página do Facebook, eu entrei e vi a mercadoria, né, que trabalha com enxovais. E aí, automaticamente, lá já saiu o número do WhatsApp e eu entrei em contato com ele. Aí, ele foi e me mostrou os modelos e valores. Aí, eu fui olhando, escolhi quatro peças, que totalizou num valor de R$ 212,00. Aí, ele me informou que, como seria a primeira compra, eu teria que efetuar a metade do pagamento. E eu fui e fiz o Pix, o Via Pix, que sai no nome de um expedito, mas que, na verdade, cai no Pix de um tal de Luan. Eles informaram que a loja era próxima aqui da BR-153. Você chegou a ir lá? Cheguei a ir lá. Tinha alguma coisa? Não, não tinha. Porque a estimativa da entrega que ele ficou de trazer sempre foi dando 10, 20, 40 minutos. Quando deu mais ou menos 40 minutos por ser próximo daqui... Você suspeitou? Você suspeitou? Aí, falei, não, eu vou na loja e retiro a mercadoria. Chegando lá, só tem o prédio, várias residências e ninguém conhecia eles como vendedores de enxaval. Você chegou, depois disso, a pedir outras pessoas da sua família para entrar em contato. Ele falava a mesma coisa? Entraram. Tanto família como colegas, amigos, tudo a mesma coisa. A mesma descrição, o mesmo modo operante que ele falou comigo, ele falava com todo mundo. A questão é que ele permanecia conversando, porque seguia e não bloqueava e tampouco me bloqueou. Só que comigo ele já não falava mais, porque eu já tinha feito o pagamento. Você chegou, depois disso, a acionar a polícia? Sim, eu fui no segundo DP aqui da Vila Brasília, registrei um BO, né? E, graças a Deus, o trigésimo DP, na parte da manhã, me ligou e logrou êxito em prendê-los dois. Eles não residem na Vila Brasília, não tem loja na Vila Brasília, eles foram pegos no setor Novo Mundo. Então, eles eram aqui da região de Goiânia? De Goiânia. E, assim, pelo que eu ouvi por alto, mexendo no aparelho de um deles, tem vários piques com os mesmos valores do que eu efetuei. Ou seja, eu não fui a única vítima. Não fui. O prejuízo para você foi de cerca de R$ 100? R$ 106,00. Muitos falam, a estimativa é pouco. Não, não é pouco, porque eu perdi tempo, eu perdi o dia de trabalho. Transtorno, dor de cabeça. Transtorno, foi um transtorno. Eu quero até agradecer o pessoal mesmo do trigésimo, porque estelionatário é complicado, é difícil de pegar. Mas, eles, como se diz, empenharam, né? E eu consegui. E, assim, se eu puder deixar um recado, para a população ficar mais atenta sobre isso. Porque eles postam, e mesmo que a gente pense assim, ah, será? Acaba caindo na tentação igual eu, né? E você acaba comprando. Então, ficar atento mesmo, verificar links mesmo, se são oficiais. Eram peças boas, a proposta era boa e era barato o produto? É, por isso que chama a atenção, né? Porque é um produto bom, é um produto que eu já conheço. E, assim, por ter a dificuldade para eu ir lá comprar e como surgiu essa, aí eu fiz a compra. Depois de tudo isso, eu disse que nós teríamos uma boa notícia, né, Fred? A boa notícia é essa, de que os dois, não é apenas um criminoso, eram dois, acabaram sendo presos pela polícia. E a gente espera que agora eles continuem presos. Até porque outras vítimas, segundo o que ela disse, também já caíram aí nesse golpe. E essas pessoas podem ir até o trigésimo DP, a trigésima delegacia aqui de Goiânia, porque essas pessoas, elas também poderão registrar boletins de ocorrência para que a ficha desses dois aí só aumentem. É um certo alívio saber que eles estão presos, mesmo você tendo caído nesse golpe, né? Nossa, demais. Quando eles me ligaram, eu até me surpreendi. Foi, assim, muito rápido, né? Mas, assim... Você tinha esperança, sendo bem real? Você não tinha, né? Não, não. Todo mundo falava assim, eu, nossa, eu chorei demais. Eu fiquei, assim, é... Falei, nossa, logo eu, assim, porque eu sou muito atenta. Mas sempre tem o dia D, né? E o meu foi ontem. Mas aí todo mundo falou, não, deixa isso pra lá, é só 100 reais, cento e poucos reais, né? Deixa pra lá. Falei, não vou deixar, não vou deixar, eu vou na polícia, eu vou, porque do mesmo jeito que ele fez comigo, ele vai fazer com outros, porque lá anuncia vendas de capa pra colchão, tapetes e toalhas. Então, outras pessoas podem ter tentado comprar outras coisas, né? E 100 reais. E detalhe, eles não aceitam pagamento em dinheiro, nem cartão, eles só aceitam via Pix mesmo. A gente tem agora, e o pessoal de casa vai poder acompanhar, alguns áudios que eles enviaram aqui pra ela, e a gente vai escutar agora, junto com você que tá em casa. Olha, a primeira compra funciona da seguinte forma, aí você vai pagar metade agora, e a outra metade na hora que chegar aí, tá bom? Aí você me manda seu endereço por escrito e a localização. Caso contrário, se você quiser vir buscar aqui também. Tá, mas a gente só não recebe Pix do n***, tá? A gente tem um processo contra o n***, mas qualquer outro banco você pode mandar. Qual que é o seu nome e o banco que você vai fazer a transferência, por favor? É, inclusive, olha Fred, nós estamos aqui com um comprovante que ela fez aí pra esses criminosos. O valor de 106 reais seria a metade do pagamento, porque essa é a desculpa. Olha, como eu nunca vendi pra você a primeira venda, o que a gente vai fazer? Você vai me mandar aí um pouco desse dinheiro, e depois você, assim que receber a mercadoria, faz a transferência, faz o Pix do restante. Mas parece que tinha um banco lá que eles não aceitavam, né? Era só o banco que eles queriam. Isso, eu acho que era o Nubank que eles não aceitavam. É, Nubank ou é PicPay, um dos dois. Não caía no mesmo nome deles? Não, é, eu saí, como é que fala? É o e-mail no nome do expedito, mas na verdade cai no nome do Luan. O dinheiro vai pra conta do Luan. Então você fica agora mais tranquila, justamente porque eles estão presos, não vão voltar a cometer esses crimes novamente, pelo menos por enquanto, é o que a gente espera, né? Pelo menos por enquanto, né? E é igual eu falei, pra assim, pra população ficar mais atenta, né? E não cair no golpe como eu caí, também não faço isso mais, que espero que seja de experiência, né? E tenho aqui, tenho áudios, assim, a forma dele conversar é tão firme que você não desconfia. Você não desconfia que é um golpe. É só no final mesmo que você fala, nossa, perdi. Então depois que faz a transferência é que não tem jeito mais, né? Pois é, Fred, fica aí esse alerta pro pessoal de casa. Os dois estão presos, provavelmente não vão voltar a cometer esses crimes, mas existem outros que estão soltos e que devem estar fazendo a mesma coisa, mas oferecendo outros produtos. Então não aceita realmente falar, olha, eu só consigo te passar o dinheiro quando o produto estiver aqui na minha casa, quando eu for aí ao local e ver de fato esse produto, a gente faz a negociação. Senão você acaba caindo no golpe e aí depois não tem mais jeito. Volto com você, Fred. Exatamente. O que não falta nesse mundo é pilantra pra dar golpe na gente. A minha amiga aí, a Ellen, essa que você entrevistou, ela não tá na maré boa, porque esses dias atrás eu estive na distribuidora dela porque os caras entraram na distribuidora da coitada aí na Vila Brasília e já deram um prejuízo pra ela. Agora ela foi comprar roupa de cama, outro prejuízo na coitada da Ellen. Não tem condição. Gente, olha, é muito bandido pra dar golpe. É aquela coisa que o Gabriel falou agora, só pago quando eu ver a mercadoria. É assim. Mas não é fácil, Gabriel. Sabe por quê? Eu peguei um golpe de duzentão pagando uma transportadora num site realmente muito confiável, acabei me lascando em duzentão. Então assim, é muito complicado. Tem que desconfiar e é pedir adeus, viu, parceiro? Porque eles arrumam sempre um jeito, eles vão encontrar uma forma de passar a perna em alguém. Eles vivem disso. É o dia inteiro dando golpe em alguém. Não tem jeito. A Ellen esses dias entraram na distribuidora dela na Vila Brasília, que eu estive lá. Agora deram o golpe na menina no cento e seis. Aí não tem quem dê conta. Gabriel, obrigado. Agradeço a Ellen também aí pra gente. E a gente torce que realmente não aconteça mais, que a Ellen aí tá, o povo tá perseguindo. Tá perseguindo a coitada da Ellen. Gabriel, obrigado, meu irmão. Daqui a pouco você volta conosco aqui, olha.